Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns arquivos de corte que estavam ainda lá na loja. Esse daqui é na temática viagem, então a gente tem aqui camerinhas fotográficas, eu recortei elas usando a silhuete em dois tamanhos diferentes. A gente tem esse outro modelinho de câmera, que tá super fofinho, um globo terrestre, esse coraçãozinho é a parte interna dele, um localizador, esse coraçãozinho é o interno dele, um aviãozinho, um selinho e eu recortei ele em dois tamanhos, tiquetezinhos pra usar aí nos projetos, você pode usar fazendo carimbadinhas, eu recortei ele em três tamanhos e tem esse arquivo de tiquete que é um grudadinho no outro pra fazer algum projeto dele trampeadinho, mais soltinho, aí é com a sua imaginação. Então esse é um arquivo de corte em vários formatos pra ser usado nas plotters de corte, ele tem em vários tipos de arquivos, PNG, SVG, DXF e PDF, tá? E pra quem não tem a silhuete, pode também usar o arquivo em PDF como um molde e recortar na tesoura. Então esse foi o lançamento da semana, esse arquivo de corte e agora eu vou mostrar pra vocês o outro. Então esse daqui é o nosso segundo arquivo de corte que foi lançamento nessa semana, que são casinhas fofas pra serem usadas no seu layout, no scrap. Como elas são arquivos de corte, você pode até aumentar ela lá, porque ele é um vetor, e fazer mini álbuns com as casinhas, tá bem fofinho, ó. Então aqui a gente tem três modelinhos de casinhas, esse coraçãozinho é daqui, dois modelinhos de balãozinho, você pode usar dos dois lados, tá? Vou inverter ele aqui. Duas de nuvem, uma nuvem com o coraçãozinho, uma nuvem básica. Este, essa banderolinha de coração e o coração maior. Então todos esses arquivos são arquivos de corte, para serem usados na sua silhuete, ou em outra plotter de corte, pra criar elementos aí nos seus projetinhos de scrap. Dá pra serem usados também como recorte, se você não tem a silhuete, você baixa o PDF lá e usa como um moldezinho para os seus recortes. Fofos, né? Dá pra gente usar em vários projetos diferentes. Eu vou usar esses elementos em alguns layouts que virão aqui no canal, alguns projetos de layout, alguns processos criativos de layout, que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou usar eles de diferentes formas, e vocês vão acompanhando, tá? E se você viu esse vídeo até aqui, deixa aqui pra mim nos comentários a palavra recorte. Eu gostaria de pedir uma gentileza pra você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas, curtindo, comentando, compartilhando, compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp, ou indo lá na loja Famauro comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$ 8,00. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, beijos, tchau!